Quando a lama vira pedra, manda caroço Injoada? Injoada Ô bucho! Eita menina, é não Injoada como? Injoada e... E... Vontade de comer uns negócios assim É bucho É não menina Bucho Tu sabe o que tá falando? Na dúvida mãe, a senhora tem que tratar como se estivesse com bucho É mesmo? É mãe, se a senhora tiver É É, já tem que começar a comer o que tá desejando E a gente só deseja o que não tem em casa Não, mas isso aí não é o problema não Não se preocupe não Painho! A irmã tá me chamando Tá morrendo desejo aí, ó Desejo é vontade Vontade tem que ser matada Vontade de comer um abacaxi bem maduro Vá, pai, lá atrás do abacaxi Vá Agora eu queria uma manga rosa Manga rosa Painho! Quero manga rosa Faz tempo que eu comi abacaxi Desejo, pai Não, menina É só vontade mesmo Vá arriscar amanhã, ó Painho Tá doidinho pro abacaxi aí Eu babando e espumando Eu queria tomar vitamina Tava forte, viu? Passou o desejo? Amedoim Amedoim Painho! Mãe, aqui é ameduim Vai pegar meu ameduim? Passafrão da terra Caracujá mochila Queria comer aquele peixe mei rosa Saramonete é até real quilo, né? Não, pai, é salmão 85 quilos Painho Ô, pai Pumbu Painho Graviola Painho Biscoito wafer Painho Ô, mané buchada Queijo do reino Painho Oxe, 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 o que é isso? Diabe é isso, hein? Perdão, onde que eu... Vem que... Ok A cabeça é gravida, meu Vá Vá, vá Se não for... Menino, deu negativo Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor Paraíba masculina Mulher macho, sim senhor